Bom dia a todo mundo, bom dia. Bom dia, nossa, hoje é um dia, hein? Ô Camila, como foi? A gente queria estar aqui e... O quê? A gente queria estar aqui. A gente manifestou, gente, o Crocas me ligou e falou assim, ah, eu queria te entrevistar no Web Summit, eu falei, nossa, vamos. E eu queria muito que fosse no palco principal. E aqui estamos, é importante a gente falar o que a gente quer, né? Seu desejo é uma ordem, Camila. Bom, gente, eu nem vou entrar em apresentações sobre quem é Camila, porque eu estaria desperdiçando o nosso tempo por aqui, né? E eu gosto de usar o tempo muito bem. Camila, 19 anos de garotas estúpidas, primeira blogueira de moda do Brasil, e eu me lembro, além de, não sei se o Caio está aí, me lembro que o Caio era seu estagiário, me lembro que você, quando ia no São Paulo Fashion Week e outros desfiles de moda, você não era chamada na primeira fila, era barrada para entrar, inclusive, não? Era barrada duas... As blogueiras não eram queridas no evento, assim. Primeira fila era um negócio que ninguém sabia nem o que era. E 19... Não, nem... 19 nem durou isso tudo, mas mudou, né? Mudou o jogo, e hoje você está, o quê? Paris, Milão, você conseguiu ter uma expansão até internacional muito boa. Como é passar por esse momento e sentir essa sua trajetória ao longo desse tempo até chegar aqui no palco do Web Summit hoje? Eu acho que, primeiro, boa tarde de novo, mas eu acho que a minha trajetória, ela se mistura muito com as mudanças de mídia, a transição da mídia no Brasil e no mundo, sabe? E eu acho que é normal ter esses... Não é tropeço, essas dificuldades, quando você realmente está num lugar que ele não está aberto, ele não está pavimentado. A gente está aqui num evento sobre inovação, então, todo mundo sabe os percalços que é empreender e fazer uma coisa pela primeira vez, né? Mas num mundo que está todo mundo tão estimulado pelas mesmas coisas, quem vê primeiro e executa melhor e tem o estômago para passar por isso, eu acho que é o que se diferencia. Então, o que aconteceu comigo nessa época até agora, nada mais, nada menos do que os percalços de fazer uma coisa pela primeira vez e desbravar os caminhos e acreditar. Então, hoje, eu acho que trazendo para o assunto do painel de marca pessoal, eu fui entendendo, mantendo a minha sensibilidade e entendendo as mudanças necessárias em cada momento das fases, porque 19 anos foram muitas, e me adaptando. Eu acho que a chave é essa. Então, assim, você falou Paris, Milão, etc. Acho que se referindo à Fashion Week, foi uma coisa que eu fiz por muito tempo, mas que depois eu entendi que no meu coração, já que é marca pessoal e a gente fala na primeira pessoa, eu já estava querendo olhar para outro lugar. A minha maturidade como pessoa nesse tempo já estava me levando a olhar para outros assuntos. E aí a gente chega aqui. Então, vamos nesse lugar. Digamos que você pegou ali um momento de perceber que você ganhou a atenção das pessoas, ganhou a atenção da sua audiência, você tinha uma comunidade, que você conseguiu semear essa comunidade. Quando que deu o clique, você falou assim, espera aí, isso é uma marca pessoal, é um personal branding, o povo que gosta de usar os termos em inglês. O que é isso? O que é personal branding? O que é marca pessoal para quem não sabe? O que significa isso? Olha, eu demorei um pouco a entender o meu papel nisso tudo, porque eu fiz um blog do meu quarto que eu nem sabia quem estava lendo. Eu seria cancelada por inúmeros motivos. Imagina as coisas que a gente falava 19 anos atrás. Ninguém sabia quem era que estava ali por trás. Então, eu falava na primeira pessoa, mas não tinha nem gramática a minha escrita. Então, eu fui galgando os espaços e quando eu fui no meu primeiro, segundo Fashion Week de Paris, eu fui como eu ia para o São Paulo Fashion Week, de tênis, não fiz a unha, não fiz nada. E quando eu cheguei lá, eu percebi que o meu papel tinha mudado. Que eu tinha que trabalhar a minha imagem pessoal para servir aquele que eu estava me propondo de uma outra maneira mais imagética que coincide com a chegada do Instagram, que era a imagem pura. E aí, você sabe muito bem que você trabalhou lá. Eu acho que a gente começa a primeira fase de marca pessoal usando essa ferramenta tão poderosa. E essa primeira fase se resumia muito à imagem. Imagem. O que você vestia, sua maquiagem, seu look do cabelo. Era um pouco por esse lugar. É. Eu diria que era mais fácil de construir. Mais cara, mais fácil. Mais cara antes, agora menos. Porque você poderia usar essa roupa, vou contratar esse fotógrafo, vou estar nesse lugar, vou fazer a foto. E aquela entrega estava ótima. Supria as necessidades da construção de marca pessoal naquela época. Porque era muito baseado em imagem. Na aparência. Na aparência. E aí veio uma fase 2. Que foi quando você trouxeram o vídeo para a plataforma, né? Que começou a história do Snapchat, dos Stories. E aí as pessoas que estavam ali só de imagem precisavam começar a falar. E aí as pessoas começaram a prestar atenção no que elas tinham a dizer. Aí o bicho começa a pegar, porque você começa a prestar mais atenção e sendo ouvido, né? Então eu acho que chega nessa fase 2 de o que essa pessoa tem a falar além desse look do dia. E aí eu não estou falando só de assunto sério ou cabeçudo, porque eu acho que tem espaço para tudo. Mas como você se comunica e se conecta com a sua comunidade. Eu não gosto de me colocar num lugar de dizer que o meu conteúdo é melhor do que esse ou aquele. Porque o Brasil é muito grande e tem público para muita coisa. mas eu acho que essa é a fase 2. Quando entra o vídeo e as pessoas começam a se comunicar melhor. Então digamos que eu comecei a ser um creator, né? E eu sou um creator de moda, lifestyle, né? E eu queria entender como eu começo a construir a minha marca pessoal. Eu tenho um exercício que eu faço? Tem pergunta? Qual é o caminho inicial que você sugeriria das pessoas fazerem para seguirem você, né? Deu certo contigo ou por que não vai dar certo com mais gente? Terapia. Faz a terapiazinha. Essa é a melhor coisa, gente. Porque se você não fizer, se você não parar e se olhar, você vai no fluxo dos outros e você vai ser o que o outro vai querer que você seja, que é horrível isso. Aí você faz sua terapia, conversa com seus amigos, se entende como pessoa que esse é um processo que nunca acaba, graças a Deus. E você vai dizendo ah, eu sou isso, eu gosto disso, eu não gosto disso. e vai se construindo na sua identidade única. Eu acho que isso é uma coisa super simples, é a mais difícil da vida, mas é de simples dedução que as pessoas esquecem. Sim. E que se a gente se deixar levar, ainda mais com o algoritmo, a gente vai para muito longe do que é ser autêntico e construir uma marca pessoal forte, né? Adorei, você tocou. Parece que a gente combinou antes, né? Mas a gente não combinou, não, gente. Algoritmo. Algumas pessoas falam ah, eu tenho que fazer um jeito porque algoritmo tem que postar três vezes por semana, cinco, no horário e tal. Tem um monte de guru dando regra, enfim, aquela novela que a gente conhece. Não sigam nada, por favor, façam cada um o que vocês quiserem. É tudo mentira, né, Camila? Mas o que eu vou dizer é como você faz para não querer criar algo que agrade ao outro ou ao algoritmo ou o que você acha e supõe que a sua comunidade está querendo sobre você? Eu acho que o dado está aí para ser considerado. Eu amo que hoje a gente pode medir as coisas e ver o que funcionou ou não. Mas uma das pessoas mais autênticas que eu conheço que é a minha irmã mais nova, a Marcela, ela faz o que ela quer, ela não está nem aí para nada. E ela me fala, eu mandei uma vez um vídeo para ela de uma trend que eu fiz, ela falou assim eu não gosto de trend não, mas está legal. Ela falou, eu me senti uma tiazona, postei, foi super bem. Mas o ponto dela é eu acho que a gente tem que sempre tentar trazer uma coisa diferente e dividir a grade da gente em um percentual, mais ou menos assim, 60% de coisa que já está pré-aprovada, que é trend, coisa que a gente sabe, formatos que a gente sabe que vão dar certo e o resto para criar. Porque se a gente trabalhasse na TV ou no jornal, é muito dinheiro, sei lá, no Netflix, sei lá, é muito dinheiro para você testar. E com o dado hoje em dia e com a internet que é pura tentativa e erro, tem que tentativa e erro mesmo. Então o formato deu certo, bota dentro da sua grade. É uma vantagem, né Camila? É. O digital ser menos custoso é uma vantagem na produção. Exatamente. Aí se não deu certo, tira. Não tem que ter medo do flop. Eu acho que tem que considerar, sim, o algoritmo e os dados, porque a gente tem que usar, né? É muito rico isso, mas nunca abrir mão da criatividade e de testar novas coisas, porque é isso que faz a gente ir construindo no ambiente da rede social uma marca pessoal forte. e isso é uma coisa que eu sinto muito, se eu estiver falando muito, você me... Gente, quem sou eu? Eu sinto muito forte da época que eu comecei, que era uma miscelânea de assuntos, porque o algoritmo era outro. Hoje em dia, para você crescer e construir uma base forte, a repetição do seu formato melhor é muito importante, porque a sua audiência vai começando a te reconhecer por aquele formato característico, sabe? Muito bom. Inclusive, vou seguir nessa. Cada plataforma tem um hábito de consumo e de conquistar a atenção das pessoas para aquele lugar, né? A gente não gosta de interromper, ninguém aqui gosta de ser interrompido, imagino eu. Espero que alguém levantar a mão, não teve ninguém. Como você faz? Você separa dois dias da semana para produzir conteúdo? Ainda faz isso? Faço. Se você puder contar, nesse momento você pensa o roteiro, os temas, as pautas, e depois diz, ah, desse daqui eu vou trabalhar dessa forma para o hábito ou é para o TikTok, para o Instagram? Como é essa rotina de raciocínio multiplataforma? Eu fiz uma reunião no Instagram recente para analisar crescimento de contas, essas coisas que eles fazem com o Creator e a gente chegou à conclusão que eu tinha que manter a minha base da minha audiência com a miscelânea de assuntos, mas que eu tinha que aumentar o volume dos meus assuntos principais e que tinham mais sucesso e que eram mais fura-bolha. Então, esses vídeos de análise que eu faço posto um a vida e o outro na morte. É errado. O ideal é que eu poste dois a três por semana, mas que eu não vire a minha plataforma o meu canal inteiro só para isso que eu vou perder minha audiência antiga. Perfeito. Então, eu montei uma grade para mim de, ah, o ideal é que eu poste dois a três vídeos desse tipo, aqui eu posto o look do dia, eu dividi a minha semana e as publicidades também, que eu tento sempre pensar de uma maneira que seja, traga um pouco desse meu assunto core para o ambiente do branded content. É uma grade de exibição. Tipo televisão, gente. Tá bom. É, tem os programas que dão mais audiência. Boa dica essa. Os que são posicionamento, que tem menos comentário, mas que são posicionamento. E acho que essa é uma boa maneira de pensar para dividir o tempo, né? Legal, muito bom. Eu vou entrar num tema contigo agora que é cancelamento, né? Crise, gestão de crise. Eu não me lembro particularmente de você ter passado por nenhuma situação de crise. Não me lembro mesmo. Não. Você não passou por isso. Tomara que não passe. Mas se passar, como você lidaria ou você já se pensou e já se preparou para como lidar? Como você viu outros amigos que passaram por isso lidando com essa situação? porque isso impacta na nossa personal branding, né? Na nossa marca pessoal. Sempre que eu... Eu adoro o Big Brother. Então, sempre que eu assisto eu fico pensando se fosse eu, talvez faria assim. Mas nunca sabe, né? Mas acho que uma certeza que a gente tem é que a gente é ser humano e a gente faz besteira. Claro. Ninguém está coberto. Você não faz não, né? Eu não faço. A gente faz e a gente pode diminuir o risco, mas o risco sempre está lá. Se você está trabalhando, se colocando publicamente, sempre existe o risco, né? Então, eu acho que também enquanto existe a palavra desculpa e a desculpa rápida, desculpa. Pisei no seu pé. Se você disse doeu, eu não vou contestar que você sentiu uma dor. Sim. Então, eu vou te pedir desculpa de imediato e depois eu vou entender o contexto e como eu posso recuperar dentro daquela besteira que eu fiz. Porque tudo, se não for um crime, tudo é recuperável. Então, você pode pedir desculpa e mudar. Não pode ser recorrente. Mas eu não acredito em cancelamento, porque de todo mundo que foi cancelado até hoje, ninguém foi cancelado mesmo. Está todo mundo aí bombando. Eu acho que é sobre você prender a respiração e atravessar o túnel da rejeição, que às vezes é mais longo ou mais curto. Quem consegue atravessar o túnel volta ao início. E muito do que tem acontecido é por conta de uma falta de letramento, é uma palavra que está sendo muito utilizada, e conscientização sobre situações de diversidade. Então, Me Too, Black Lives Matter, aqui no Brasil, o Sudestino, que é uma esquete do Porta dos Fundos, do Edu, inclusive. Como você lida com essa situação do cancelamento e como esse aprendizado sobre as questões sociais, diversidade, enfim, de raciais, elas voltaram para você como uma conscientização de coisas que você não sabia e você teve que aprender para como influenciadora não influenciar errado. Eu sou mulher e sou nordestina. E eu sempre, acho que me contou muito a favor, eu sei que tem muitas mulheres nordestinas aqui em um grupão. Oba, cadê? Eu sou do time que eu gosto de encarar o mundo, tenho minhas vontades, gostaria que essa circunstância fosse assim, seria ótimo. Mas às vezes a realidade muitas das vezes é outra. E eu acho que a gente chega mais longe se a gente encara a realidade. Tem uma pedra aqui, vou pular, vou fazer assim. Do que ficar pensando, eu queria que o mundo fosse assim, porque o mundo é de um jeito que não é muito bonito às vezes. Então a gente sabe que o mundo é machista, a gente sabe que o mundo é muito racista e que são coisas estruturais e que se a estrutura não for considerada, ela não tem como ser quebrada. A gente precisa quebrar e reorganizar. Então eu acho que o primeiro passo, e eu acho que a internet está chegando nesse nível de maturidade de reconhecer a realidade e a gente trabalhar com a realidade. E a internet ajuda muito a educar todo mundo. Então eu acho que isso é um processo que leva tempo, porque a internet é mais rápido. Eu aprendi muito, sigo aprendendo sempre, mas sempre quis trazer a diversidade para as coisas que eu fazia. a gente trabalha com conteúdo que é uma coisa muito sensível e muito importante nos dias de hoje. Move o mundo, conteúdo e narrativa move o mundo. Então eu sempre senti que eu tinha uma responsabilidade muito grande com o que eu estava falando. Mas quando teve o Black Lives Matter durante a pandemia, eu senti que eu queria fazer uma coisa mais concreta, que eu estava polarizando a minha influência nesse sentido. Aí eu peguei e montei o GE Formando Líderes, que é o nosso programa dentro do grupo GE. É, é muito legal. Ainda não é do tamanho que eu quero, mas a gente está crescendo com ele. Peguei uma verba minha de dinheiro privada e realizei o projeto dentro do que eu acredito que é a coisa que eu quero me dedicar, que tem a ver com o que eu faço, que é o empoderamento feminino através do empreendedorismo. E aí começou uma jornada mais concreta de devolver, não só através da maneira que eu uso o tempo da minha audiência, que é preciosíssimo. Eu preciso usar bem a atenção que ela me dá, que ela me honra e devolver para a sociedade de alguma maneira. Então, acho que o importante é começar. Agora, em Londres, a gente estava fazendo o Gala do Gerando Falcões, que também é uma maneira de usar nosso espaço para falar dessas coisas importantes. Então, acho que é um conjunto de coisas. Muito bom. Continuando aqui, Camila, eu percebo que a gente vive um momento agora no mercado da creator economy, da economia do creator, que é de profissionalização. profissionalização, né? Eu brinco com vários amigos que estão cansados de ouvir eu falando isso, que igual a gente precisa falar inglês para poder ganhar mais oportunidades na nossa vida, a gente precisa aprender a falar a linguagem creator para conseguir chegar nesse lugar também, seja você uma creator profissional, seja um personal trainer, um médico, um professor, enfim, todo tipo de profissão tem que aprender a falar essa linguagem. daquela menina lá do quarto do seu computador que você não sabia quem era para agora, como é a sua equipe? Que tipo de profissionais tem no seu dia a dia que você não vive hoje sem esses profissionais? Porque certamente tem muita gente nessa audiência querendo trabalhar no mercado da creator economy, mas não sendo a pessoa que está na cara, na frente da câmera, né? Quer fazer outras funções. Que outras funções existem que você já usa hoje em dia e que você devolveria para as pessoas? Meu Deus, essa pergunta é boa, ela é complexa, assim. É difícil, né? Porque eu comecei sozinha e acho que todo mundo aqui com 5G pode começar para ontem já. Quando eu digo que hoje é mais barato é porque acabou essa era de superprodução. Então, é muito melhor você ter uma boa coisa a falar, botar lá o seu celular e gravar e legendar direitinho e postar do que você ficar esperando ter uma mega equipe. Então, volta um pouco para o início que está tudo bem, tem uma cara de caseiro. mas eu sempre me profissionalizei muito cedo em termos de estrutura. Então, sei lá, contábil, jurídica, financeiro, comercial, tudo eu sempre fiz in-house, muito porque não existia agência para fazer. Então, eu fiz. Eu sempre fui a favor do in-house. Então, hoje, eu estou voltando um pouco ao início, tem um staff maior, assessoria de imprensa e tal, mas eu volto para o lugar de eu prefiro fazer sozinha. Eu prefiro botar o celular e eu falar num dia que eu estou inspirada do que marcar um dia. Sabe? Tipo assim, inspiração a gente marca a hora um pouco também. Mas eu acho que volta um pouco para a naturalidade. Mas se eu tivesse que contratar alguém, além dessa estrutura básica, para me ajudar a criar, seria uma pessoa super jovem que sabe a rapidez e a linguagem e tem menos frescura do que às vezes a gente... Eu tenho 36, né? Mais velha eu tenho. e me trouxesse esse refresh, que eu acho que é sempre importante. Então, a pessoa traz um formato, vamos fazer assim, aí você troca com ela e simplificar. Simplificar. Aí você consegue ter mais controle ao termo. Cadência. Cadência. Eu acho que a cadência é muito importante. Não dá para você fazer uma coisa boa e sumir. Tipo, você tem que ter uma constância na mensagem, porque isso é uma coisa que me marcou, que o Pedro, do Meta, me falou. Se você faz um vídeo que bomba hoje, aí postou sobre negócios, cobertura do Web Summit, você pegou o slot de atenção daquelas pessoas. Se na semana seguinte, mais ou menos no mesmo dia, você não posta nada, você está cedendo o seu slot naquelas pessoas que gostaram daquele assunto para outra pessoa que está falando do mesmo assunto. Então, você cria um slot e entrega para o outro. Então, por isso que hoje em dia, com o algoritmo, é muito importante a consistência. Muito bom. Bom, eu estive aqui nesse palco também com o Kondzilla e com a Mari Maria, maravilhosa, tive essa oportunidade também, e eles me disseram que, e eu quero chegar contigo também, que hoje em dia seria mais difícil, na opinião deles, se manter relevante depois de uma base muito grande do que começar e ter um seguidor, dois, três, quatro, criar uma comunidade. Você concorda com isso? E por que, caso você concorde ou não, qual que é a sua tese para esse ponto? Eu acho que são dificuldades diferentes, assim, quando eu comecei com o Blogspot, então, assim, qual foi a minha estratégia de growth? Entrar no Orkut, eu separei uma hora por dia, eu tinha uma artezinha que eu fiz no Paint Brush. Saudade do Orkut, eu tenho saudade do Orkut. E fiz um textinho, um spam, né, gente? Vamos falar a verdade. E eu ia nas comunidades que tinham a ver com o meu público e botava lá, uma hora, cronometrado por dia. E muita gente me conheceu por essa estratégia. Olha só. E depois eu mandei mensagem para todo mundo que tinha blog me apresentando para me botar no Blogroll, que era o arroba hoje em dia. Então, foi assim que eu cresci, demorava muito. Aí, assim, hoje o algoritmo do TikTok, ele prioriza mais a pessoa nova. Então, você vê que para você ser uma guru de beleza no YouTube, você tem que ter muito tempo e adquirir a credibilidade ali pela constância. Hoje, no TikTok, as pessoas acreditam mais na pessoa que não tem seguidor. E isso é uma chance para as pessoas que não são influenciadores emergirem, irritarem e viralizarem. A gente vê muito isso. Mas aí se manter, aí já é outra coisa. Porque você sobe como um foguete e depois a estratégia tem que ser balão, né? Porque você tem que se manter subindo. Então, assim, eu acho que eu comecei balão e eu vou ser sempre balão. Mas eu acho que hoje em dia dá para você construir uma base de audiência muito mais rápido, sim. Eu queria te pedir uma última resposta porque, infelizmente, o nosso tempo está acabando, que é... Acabou. Estou começando. Camila está começando agora. Está dando uma dica para você mesma sobre marca pessoal. O que é a primeira dica que eu não posso perder de jeito nenhum? Ai, putz, é muito clichê, mas é aquilo que eu falei. Fazer a nossa terapia, saber quem a gente é, ter a confiança de bancar as nossas escolhas da tentativa e erro. Porque quando a gente fala, parece uma coisa muito simples. Vou testar um formato. Para você testar um formato novo, você tem que abraçar o risco de flopar e de não ser bom e das pessoas não gostarem. E isso é da natureza do ser humano querer agradar sempre. Então, eu acho que é ultrapassar, crack the code de você se importar tanto assim com a opinião dos outros a ponto de não fazer algo e fazer mesmo. E se foi ruim, faz outro, outro dia e acabou. Então, assim, acho que a internet, a magia da internet é isso. E se não fosse assim, a gente não ouviria tantos discursos novos e ideias legais que vêm de todos os lugares do Brasil. Então, acho que essa é a magia. Olha, muito obrigado. Quero dizer que eu sou muito seu fã. Obrigada. Eu acompanho a sua trajetória há muito tempo. Ela é muito inspiradora para mim também. Espero que tenha sido para todo mundo daqui. Mas agradecer. O seu sonho também era o meu de estar aqui contigo e a gente conseguiu fazer isso. Gente, obrigado. Espero ter sido útil de alguma maneira. Opa! Opa!